Ah, o bocão? Quero ver pra onde mete o outro vídeo Abre a boca, abre a boca Abre o bocão, vamos ver o bocão Abre, ai, 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 mãe Que bagunça, Jesus, que susto O pão que você quer comer, né? Que delícia, mãe Você põe muito, filha Um pouquinho Que bagunça, mãe Que bagunça Não dá mais, não Que bagunça, mãe Que bagunça, mãe